Não sei o que fazer, queria mais tempo ter Pra decidir o que querer Sei que vou descobrir, e assim então sentir Qual o caminho eu vou seguir E alegre vou ficar, tristeza não Sua vida aproveitar Sim, podemos voar, sim, podemos voar E daqui tudo bem, bem do alto do céu Uma vista perfeita, é muita emoção Sim, podemos voar Palavras vem assim, dizendo sobre mim Com sentimento e emoção Faça o tempo parar Desligue sem pensar E pense no seu coração Morar em castelos eu não preciso Em outro lugar quero estar Vou deixar meu coração, minha vida levar E bem mais alto voar Se podemos voar, sim, podemos voar E daqui tudo bem, bem do alto do céu Sim, podemos voar, sim, podemos voar Sobre os ventos surfar É só aproveitar E tal abordão é ilusão É muita emoção Sim, podemos voar Sim, podemos voar